E aí você ligado aqui no YouTube da Itatiaia, chegamos com mais uma notícia do Cruzeiro e hoje falaremos sobre o atacante Edu, mas antes de começarmos a falar sobre o artilheiro do Cruzeiro na temporada vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra sempre que um conteúdo novo surgir por aqui você receba uma notificação no seu celular, no smartphone aí e também no seu tablet pra acompanhar conosco aqui todos os conteúdos exclusivos sobre o Cruzeiro. Então vamos lá, vamos falar do atacante Edu, ele que se lesionou na partida contra o Brusque Cruzeiro venceu por 1x0 na semana passada no Mineirão e aí ficou fora do duelo com o Remo partida que o Cruzeiro perdeu lá em Belém por 2x1, jogo da terceira fase da Copa do Brasil, partida de ida. Mas a gente traz aqui uma palavra do Edu sobre a situação médica do jogador ele que falou com exclusividade ao microfone da Itatiaia vamos ouvir então o Edu falando sobre a sua situação médica e qual a previsão de retorno aos jogos pelo Cruzeiro. Semana que vem já devo estar voltando a jogar já, infelizmente no jogo contra o Brusque ali eu senti e no exame foi detectada a lesão ali no adutor, mas nada que assuste, semana que vem eu volto a jogar já e tá tudo certo. Tá aí então o Edu falando com exclusividade aqui na Itatiaia, ele que tem a previsão de retornar aí aos jogos na próxima semana fica fora contra o Tombense pela terceira rodada do Brasileiro da Série B mas o Edu fazendo aí a previsão, tendo a expectativa de retornar aos gramados já na próxima semana pra voltar a ajudar o Cruzeiro então ó, você que gosta de ficar muito bem informado é claro, é só acessar aqui o YouTube da Itatiaia e também o itatiaia.com.br pra ficar sabendo tudo sobre o Cruzeiro, o seu time do coração então ó, voltamos em breve, até mais